Oi! Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse lindíssimo canal e esse é o primeiro vídeo de 2023. Iiii! Feliz ano de novo! Mas hoje vamos abaixar esse climinha aqui porque eu vou contar um dos casos mais bizarros e tristes desse canal real. Eu vou falar hoje sobre o caso da Lacey Fletcher, basicamente foi uma menina que foi encontrada literalmente derretida no sofá da casa dela. A questão, assim, de negligência dos pais foi longe demais nesse caso e, de fato, coisas horríveis aconteceram e eu vou contar pra vocês. Então, ó, já deixo aqui que é babado! Então, se você não for inscrito, já se inscreve nesse belíssimo canal, já dá um like nesse vídeo porque isso me ajuda muito e como a tia Fela, às vezes, ela dá uma sumida aqui desse canal, dá um like, compartilha pros amigos, vamos ajudar isso aqui a gente bater 3 milhões que eu estou ansiosa pra esse dia. Então, já pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Não tem muito tempo, viu? 2022, dia 3 de janeiro de 2022. Os serviços de emergência, a polícia, receberam uma ligação 911, what's your emergency, please? de uma mulher que morava numa cidade chamada Slaughter, lá em Louisiana. E é uma cidadezinha bem pequena, tipo assim, menos de 900 pessoas moram nessa cidade, é bem pequena mesmo. A mulher que ligou pra polícia se chamava Sheila Fletcher. E ela tava ligando pra informar que a sua filha de 36 anos, a Lacey Fletcher, provavelmente tinha falecido dentro da casa deles, da casa da família. Ela já tava sem parada cardíaca, sem respirar. A polícia e os paramédicos chegaram até bem rápido na casa dela e foram recebidos pela Sheila, pela mulher e pelo marido dela, mas eles não faziam ideia do que eles iam encontrar ali. Os donos da casa, Sheila de 64 anos e Clay de 65 anos, moravam junto com a única filha do casal, a Lacey. A versão deles, o que eles contaram, que eles tinham acabado de voltar de uma viagem, assim, de final de semana, tipo, é, viajar seis, a gente volta no domingo. E quando eles chegaram em casa, a filha já não estava mais viva, misteriosamente. Do nada, foi assim. Essa foi a história que eles contaram pra polícia. Só que os primeiros paramédicos que entraram dentro da casa já tinham percebido que alguma coisa não estava normal por ali. Eles sentiram um cheiro absurdo de urina, fezes, enfim, tenso. Segundo as próprias palavras dos paramédicos, abre aspas, o cheiro nos atingiu como uma tijolada. Dentro da casa, a cena que os médicos viram era a pior possível. Encostada no sofá do primeiro andar da sala, já estava o corpo da Lacey sem vida. E o corpo dela estava em uma situação, assim, horrenda. Praticamente indescritível a cena, ela estava derretida, fundida no sofá. Ela estava enterrada até os ombros e completamente cheia de fezes e urina. Ela só usava uma camiseta acima do peito e o corpo completamente coberto de feridas, machucados. O cabelo totalmente sujo, embaraçado, até entrando pelos ouvidos, assim. Tinham vermes e insetos por toda parte se alimentando do corpo da menina. Gente, parece um show de horror o que eu estou descrevendo aqui, mas é, é uma cena de filme de terror. Além disso, parecia que o corpo dela já estava lá, ó, há muito tempo. Não foi, assim, um final de semana que aquilo aconteceu. Além disso, aos 36 anos, ela estava completamente desnutrida. Uma mulher de 36 anos estava pesando menos do que 46 quilos. E depois do corpo dela ser retirado com muita dificuldade, vamos deixar isso claro, e levado para a necrópsia, foi aí que o bagulho ficou doido. E eles começaram a entender o nível do horror e do tamanho surto que rolou. A Lacey tinha cicatrizes por todo o corpo e algumas delas chegavam até os ossos. Parte das nádegas e da perna dela estavam completamente podres, tipo, já em putrefação. É até um pouco difícil descrever o estado que a menina estava, tipo, bem pesado. O laudo do legista constatou que, para ele, foi o pior caos de negligência que ele já viu na vida. E ele ficou tão horrorizado que, mesmo sendo um legista, tipo, experiente, trabalhando há anos, ele disse que ele ficou semanas sem comer direito, para vocês terem noção do nível. O falecimento da Lacey foi devido a várias coisas, várias coisas que levaram ao fato de... Primeiro, desnutrição crônica, fome aguda, formação de úlcera aguda e infecção nos ossos, que levaram ao falecimento dela. Agora é a parte que fica mais chocante. Se não, já estava chocante, tá? Porque para mim já estava chocante desde o início. Mas pela necrópsia e análise da cena do crime, Os investigadores chegaram à conclusão de que a Lacey ficou jogada naquele sofá por pelo menos 12 anos. 12 anos! Não dias. Não meses. Anos. Eles não conseguiam, para vocês terem noção, nem apontar a última vez que a menina se moveu direito. A Sheila e o Clay Fletcher foram levados ao tribunal os pais dela. E aí começa outra parte da história. No interrogatório, eles afirmaram que a filha tinha, tipo, uma ansiedade social absurda e um grau severo de autismo. Então, assim que a menina completou 14 anos de idade, ela parou de querer sair de casa e ficou apenas aos cuidados dos pais. Que cuidado não teve algum. Outro fato bem estranho que, para mim e para você aqui, a gente não vai achar estranho, mas calma, o fato que, enfim, se considera estranho era que o casal, os pais dela, eram um casal respeitado pela, enfim, sociedade. Os vizinhos adoravam eles, eles eram mega sociáveis. Nunca que iam imaginar que aquilo estava acontecendo dentro da casa. Só que, como eu falei para vocês, para a gente aqui, que sabe sobre true crimes, esse negócio de ser respeitado pela sociedade, pelos vizinhos, não significa nada. Porque a gente lembra muito bem de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Inclusive, as duas fotos aqui dos dois vídeos que eu fiz dele vai estar aparecendo aqui e o link vai estar na descrição, se vocês quiserem ver o vídeo desse caso, que é um dos mais bizarros, se não o mais bizarro, que eu já contei aqui no canal. Mas, enfim, a Sheila trabalhava com políticos locais e, em certo ponto, trabalhou com pessoas que eram bem influentes, assim, na sociedade, o que daria para ajudar a filha dela. E aí, a ironia da terra, o Clay, o pai dela, Fernanda, sem botar a sua opinião, o Clay, ele trabalhava com uma espécie de ONG, que ajudava pessoas necessitadas. E ele também poderia ter cuidado muito bem da filha dele, que naquela questão estava necessitada. Segundo os vizinhos do casal, a Lacey parecia uma menina super normal, divertida. Ela brincava bastante na rua e estudava num colégio chamado Brownsville Baptist Academy. Ela fazia parte do time de vôlei da escola e era um dos destaques, assim, do time. Então, ela estudou até a nona série e depois parou de frequentar a escola. Só para vocês terem noção, os vizinhos dela relatam que a última vez que viram a menina fora de casa foi em 2005. E isso aconteceu em 2022. 2005 foi a última vez que viram ela fora de casa. Então, ó, vamos botar o tempo aqui. De acordo com eles, a ansiedade da Lacey era, tipo, muito forte. Ela não conseguia sair do sofá e depois de um tempo ela parou de querer sair para ir no banheiro. O casal foi questionado pela polícia, né, o porquê que eles deixaram chegar a um nível tão extremo, a um nível tão bizarro. E, acreditem, se quiser, os pais falaram que eles cuidavam até muito bem dela. Limpavam ela, davam comida para ela. Além de deixarem toalhas no sofá para a menina urinar e defecar ali mesmo. E eles também afirmaram que a menina não estava comendo, ela estava desnutrida porque ela estava sem fome. Mas aí que eu pergunto para vocês e deixo eu saber aqui nos comentários. Vocês acham que isso é verdade? Para vocês terem noção, o legista do caso disse que encontrou até espuma do sofá dentro do estômago dela. Espuma do sofá. Será que ela pegou para comer para tentar se alimentar de alguma coisa? Tipo, entrou em estágio de surto, de fome e pegou espuma do sofá para comer? É tão bizarro que fica até difícil de acreditar em algumas coisas, juro. E também uma coisa bizarra, perto do sofá onde a Lacey foi encontrada, tinham produtos de limpeza, remédios, toalhas. O que comprova que a família podia sim tomar conta dela. E tinha dinheiro e tinha condição de tomar conta dela. Só que os dois simplesmente estavam vivendo numa casa limpa, arrumada, numa vida normal. Só que o local onde a Lacey ficava, onde a filha deles ficava, estava aquele mar de imundice. A última vez que a menina foi levada ao médico, tipo assim, para fazer exames normais, sabe? Foi aos 16 anos de idade. E segundo os pais, eles pararam de levar ela no médico porque ela não parecia estar doente. O casal acabou sendo preso, mas acreditem que se quiser ou não, eu queria não acreditar. O caso ainda estava sendo tratado como negligência e não como assassinato. Então foi estipulada uma fiança de 300 mil dólares para cada um. Eles pagaram e foram soltos. Como se nadar. Felizmente a história não acaba aí. Porque o caso foi levado para a promotoria. Quando o promotor ouviu tudo isso, ele ficou louco. Tipo assim, como assim essa história aconteceu e esses caras estão soltos? Graças a Deus. 12 jurados foram convocados. E a acusação mostrou fotos tiradas nas cenas do crime. E essas fotos não foram reveladas a ninguém. Tipo assim, se eu quiser pesquisar agora, eu não consigo achar. Foram só mostradas para eles. Não foram divulgadas na internet, para mídias, para veículos, nada. Para vocês terem noção, alguns jurados que viram essas fotos passaram mal, desmaiaram, vomitaram ao ver tanta crueldade. Tem algumas fotos, inclusive, que vão estar aparecendo aqui do sofá, mas não tem do corpo dela no sofá. E aí, Fernanda Detetive, se inspirando em seu avô, foi fazer mais pesquisas. Eu fui, tipo assim, entrar em sites americanos sobre julgamento, nananana. E a data do julgamento ia ser agora, dia 6 de fevereiro. Só que mudou para dia 19 de junho de 2023. Então, agora, dia 19 de junho, a gente vai saber o que vai acontecer com essas duas gracinhas aqui, com esses dois pais. E, pelo que eu entendi, os advogados dos pais, os advogados da defesa, vão apresentar, vão falar que o casal, os dois, tinham condições médicas que impediam eles, ou dificultavam eles, a capacidade de tomar conta da filha. Não me desce, somente não me desce. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Me deixem saber o que vocês acham que vai acontecer nessa história. Em junho, saberemos novamente o que vai acontecer e o que procederá. Enfim, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Manda para três amigos seus, para eles ficarem, tipo assim, Oh, meu Deus! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Maratona o Deixa Falar. Se você é maratonal, deixa falar. Me marca no Instagram, que eu sempre amo ver o que vocês estão vendo. E reposto também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui!